E os médicos da rede municipal de Aracaju deflagraram greve a partir de hoje por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela categoria em assembleia depois de exaurir todas as possibilidades e tentativas de negociação por parte do Sindimed e ainda segundo a categoria não obteve retorno positivo da prefeitura municipal de Aracaju. Durante a greve apenas os serviços de urgência e emergência funcionaram em 100%. E duas mulheres foram presas pelos agentes e guardas prisionais quando tentavam entrar com drogas na cadeia territorial de Areia Branca. Elas foram barradas quando o Boris Kahn detectou que ambas, na verdade, levavam os produtos nas partes íntimas. Uma das visitantes é tia de um interno, enquanto a outra é irmã de outro interno. Elas foram detidas e encaminhadas à delegacia de polícia de Areia Branca para as devidas providências. Segundo a direção da unidade, as duas tiveram os cartões de visita cancelados e os detentos vão ser investigados. Confira essas e outras notícias, sabe onde? No portal A8SE. E claro, deixa o recadinho aqui, deixa lá o seu oi, o seu like nas nossas redes sociais. Grande abraço para o Lucas Zanlei, nosso parceiro também, viu? E claro, deixa lá o seu like nas redes sociais.